E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista porque por volta das duas horas da tarde desta terça-feira três bandidos invadiram uma mercearia no bairro Vitório de Sante. Esses bandidos anunciaram roubo, renderam uma vítima de 22 anos e levaram do local dois celulares e aproximadamente mil reais em dinheiro. Os bandidos após o roubo fugiram em meio a uma mata e não foram localizados pela polícia. Já em São Carlos, por volta das três horas da tarde, um comerciante de 35 anos de idade aqui de Araraquara foi roubado. Ele estava pela vicinal Guilherme Scatena quando foi surpreendido por dois indivíduos que estavam em uma moto, uma Falcon. Um deles estava armado, apontou o revólver para a vítima e acabou levando a sua caminhonete, uma Dodge Ram preta com placas de Araraquara. A vítima, após o roubo, procurou a polícia militar rodoviária e registrou um boletim de ocorrência no plantão policial de Araraquara. Até o momento, a caminhonete não foi recuperada pela polícia.